Estou na festa, mas não quero estar em Não gosto de terno e gravata em mim Acho que posso fugir pelos fundos Ninguém tá olhando em meus olhos mesmo Segure minha mão, termine a bebida e diga Vamos dançar Saber que amo e nunca quis dizer Você faz isso melhor que eu Nessa festa não me encaixo Todos tem muito a dizer Sempre me sinto como ninguém Não quero fingir pra caber Porque não ligo quando estou com meu bebê Faz os problemas sumir Você me faz sentir como se eu fosse especial Posso sobreviver quando estou com meu bebê Porque não ligo contando que me abrace Me leve em qualquer lugar Você me faz sentir como se eu fosse especial Posso sobreviver quando estou com meu bebê Em uma festa que não quero estar Conversando, mas não consigo te ouvir Fique quieta, prefiro beijar Pessoas olham ao redor A sociedade tomou conta Não deveríamos estar aqui É louco, realmente não me importa E você faz melhor Nessa festa não me encaixo Todos tem muito a dizer Sempre me sinto como ninguém Não quero fingir pra caber Porque não ligo quando estou com meu bebê Faz os problemas sumir Você me faz sentir como se eu fosse especial Posso sobreviver quando estou com meu bebê Porque não ligo contando que me abrace Me leve em qualquer lugar Você me faz sentir como se eu fosse especial Posso sobreviver quando estou com meu bebê Não gosto de ninguém mais Você é a única pra mim Não gosto de ninguém mais Baby, não me importo Não gosto de ninguém Odeio todos aqui Não gosto de ninguém além de você Porque não ligo quando estou com meu bebê Faz os problemas sumir Você me faz sentir como se eu fosse especial Posso sobreviver quando estou com meu bebê Porque não ligo contando que me abrace Me leve em qualquer lugar Você me faz sentir como se eu fosse especial Posso sobreviver quando estou com meu bebê Eu vou te sentir como se eu fosse especial Eu vou te sentir como se eu fosse especial Eu vou te sentir como se eu fosse especial Eu vou te sentir como se eu fosse especial Eu vou te sentir como se eu fosse especial Eu vou te sentir como se eu fosse especial Eu vou te sentir como se eu fosse especial Eu vou te sentir como se eu fosse especial Eu vou te sentir como se eu fosse especial Eu vou te sentir como se eu fosse especial Eu vou te sentir como se eu fosse especial